Coffee Express Dermatologia Pediátrica. A gente vai começar falando da dermatite atópica. Quando que eu vou pensar? Primeiro, lesão eczematosa que surge muito precocemente, ainda nos primeiros dois anos de vida. E é uma lesão que vem associado com o prurido, que é a principal característica que está aqui disposta. Então, a característica clínica mais importante é o prurido. Quando o prurido está associado a pelo menos três destes aqui dispostos, eu realmente fecho o diagnóstico clínico de dermatite atópica. E eu tenho a pele seca no último ano, o histórico pessoal ou familiar de dermatite atópica ou outras manifestações como rinite e asma, o inítio precoce, como eu comecei falando neste slide, e o eczema em locais característicos. E quais são? No lactante, na face ou então em faces extensoras e na fase pré-puberal e puberal, em áreas de flexura, a destacar anticubital e poplite. Feito o diagnóstico, a gente maneja. O primeiro e base é educação em relação ao caráter crônico e recidivante da doença. Além disso, a gente vai evitar os gatilhos, que podem ser aeroalérgenos, extremos de clima, ou então também alterações no sentido de alergia alimentar. Feito o diagnóstico, feita a educação e evitado gatilhos, a gente faz a hidratação. Nos contextos de exacerbação, eu aplico nas lesões os anti-inflamatórios, em que a primeira escolha são os corticoides, da menor potência possível, mas eu posso também lançar mão dos inibidores, naqueles que não toleram corticoide ou em áreas que têm a possibilidade de maior absorção, como face e perigo. Continuando, em relação às lesões benignas na infância, estão aqui as mais importantes, e eu quero destacar o principal de cada uma delas. Em relação ao eritema tóxico, geralmente ele surge entre o segundo e terceiro dia de vida. Tem distribuição universal, mas polpa, palmas e plantas, e é caracterizado por vesículas, pápulas ou pústulazinhas, com eritema mais associado ao redor. Ele é diagnóstico diferencial da melanose pústulosa, que já está presente ao nascimento, pode acometer palmas e plantas, e tem uma característica de evolução. Geralmente são pápulas vesicopustulosas, que se rompem, formando um colarete descamativo, evoluindo para uma mácula hiperpigmentada. A miliária vem de uma obstrução das glândulas sudoríparas, então geralmente ela aparece quando o paciente tem uma sudorese mais excessiva, e ela pode ser cristalina ou rubra. A cristalina surge entre 5 e 8 dias de vida, e é caracterizada como vesículas superficiais sem eritema, ao passo que a miliária rubra ocorre após a primeira semana, e ela já tem sinais logísticos associados, então eu tenho um eritema ao redor. Como a miliária vem de uma sudorese excessiva, o meu tratamento é evitar o superaquecimento. Em relação às lesões vasculares, eu chamo atenção para a mancha salmão, que vem de uma ectasia vascular, uma imaturidade do sistema autonômico, que geram lesões ali avermelhadas de fundo vascular, especialmente em glabela, pálvebras superiores e ocipício. Fica mais intensa a sucção e ao choro, e melhora com o passar do tempo sem necessidade de tratamento. A malformação capilar, anteriormente chamada de vinho do porto, vem de realmente uma malformação capilar, que se manifesta especialmente em face e geralmente respeita a linha média. O que é importante eu saber disso? Quando ela comete a região ali, o ramo oftalmico do trigêmeo, eu tenho que pensar em Sturge-Werber, que é uma síndrome que pode dar angiomas em leptomeninge. Em relação aos hemangiomas, o que é importante saber? É o tumor vascular mais importante e mais comum da infância. Beleza? Geralmente não está presente ao nascimento, surgindo ali após a segunda semana, e tem um comportamento de uma fase de crescimento, estabilização e regressão. Geralmente 90% regride até os 9 anos de idade. Naqueles que têm crescimento acelerado, ceração e sangramento, pode ser necessário o tratamento, em que a primeira linha é com propranolol. E por fim temos a mancha mongólica, que é a melanose dérmica, que é aquela mancha azulada, que a gente tem topografia lombosacral no recém-nascido, que decorre de um defeito de migração de células da crista neural. Ele tem o comportamento de ser transitório e desaparece com o passar dos anos. É isso, até mais!